Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lala Santos e hoje eu vim aqui para cozinhar. Isso mesmo, eu vou fazer uma receita de um macarrão super fácil e rápido. Acompanhem! A gente vai precisar de macarrão. O legal é você ter aqueles macarrão com buraquinho no meio. Creme de leite, queijo, no caso eu vou usar a mussarela e leite. Vocês viram que linda que a minha cozinha está hoje? Todos os utensílios que eu estou usando são da loja Parada da Panela. Essa panela tem revestimento cerâmico que está em alta porque não utiliza óleo, que é super benéfico para a saúde. Ai gente, essa panela é demais. Olha isso, ela não gruda nada. Vocês viram o tanto de queijo que eu coloquei e ela simplesmente não gruda. Bom, é isso gente. Vocês viram como é rápido e fácil de fazer e fica uma delícia. Os itens da mesa também são da loja Parada da Panela. E agora vamos comer, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho